Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Faz um tempinho que eu tô sumida, eu sei disso, ok? Me desculpem, a faculdade, assim, roubou todo o meu tempo, sabe? Muitos projetos, muitas coisas, muitas provas. E eu tirei um tempinho pra mim também, eu estava precisando de um tempinho pra mim. Mas eu tô melhor e as provas, assim, praticamente acabaram da faculdade. E eu tô aqui de volta pra vocês e eu voltei com o react maravilhoso do T-Boys, que são os maiores aí, né? Eu tô muito ansiosa pra ver o MV deles, então eu vim trazer esse react porque eu não podia deixar vocês sem vídeos por muito tempo, né? Eu tava ansiosa pra voltar pro canal também. E nada melhor do que voltar com o react maravilhoso do T-Boys, né? E sem enrolações, porque eu tô muito ansiosa por esse comeback. Eu só demorei um pouquinho, eu tô vendo ele um dia depois porque eu tava viajando, eu tirei umas ferezinhas aí de uns dias. E agora que eu voltei, eu vou ver esse MV maravilhoso com vocês. Tô aqui com meus álbuns, tô aqui com a minha lag chique do BTS, que é a única que eu tenho. E estou aqui com as minhas coisinhas na parede, no notebook. E vamos de ver o MV. Confesso que eu estou ansiosa por esse comeback. Freeling foi legal, eu até fiz o react aqui, porém esse é um conceito totalmente diferente, é um conceito que eu gosto mais do que um conceito de verão. Então eu tô muito animada pra ver e eu espero que esteja muito bom. T-Boys nunca decepciona, mas vamos ver esse comeback, né? Se eu vou gostar ou não. Antes de tudo, já deixa o like, ok? Família, eu voltei, ok? Comentem o que vocês acharam do comeback, o que vocês acharam do MV. Comentem o que vocês acharam da minha volta pro YouTube. Curtam, compartilhem, ok? E não esqueçam que eu amo vocês. Vou ficar aqui porque eu vou olhar o MV daqui, mas eu vou deixar a telinha de vocês aqui pra vocês também assistirem comigo, ok? Vamos lá. Tô nervosa. Tô passando pra ela. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu não esperava por isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não posso gritar. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô muito foda. Olha o cabelão dele. Eu não sei o que falar. Vamos lá. Olha o cabelo sininho. Maverick. Meu Deus. Que isso, gente. Eu não sei o que falar, eu não sei o que pensar Eu não tô nem respirando aqui Eles querem que eu prenda a respiração Nossa, ele vendei Oh my god Essa voz tá muito bonita Ele é bonito né Uau Meu deus, é a parte da briga Eles machucados, tadinhos Uma bazuca, meu Deus Eita aí, briga de homem gostoso Eita aí, eita Nossa, essa velha, é do que um filme, meu Deus E eu só tenho um teclado Mano Tchau, tchau. O que foi isso que eu acabei de assistir? Depois, assim... Eu não sei o que pensar, eu não sei o que sentir, eu só sei que o começo já... Já... Eu não sei nem falar, gente, o que eu tô sentindo. Eu só sei que o começo da música, quando o Sonu começou a cantar, eu já passei mal. Eu já, assim, derreti, eu não sabia mais o que pensar e eu esqueci até que eu tava gravando o vídeo. Eu quase não falei nesse vídeo porque eu nem tava conseguindo raciocinar e escutar a música do mesmo tempo. Meu Deus. Nessa parte aqui, eu perdi toda a minha linha de raciocínio. Nessa parte, calma. Quando o Sonu começa a cantar, velho. Vamos para outra cena incrível, ok? Eu tentei capturar algumas cenas, mas eu não lembro de muita coisa. Mas enfim, vamos para uma cena incrível. Olha o Kevin, mano. Oh my God. Vamos lá. Vamos falar do Chamin. Chamin é um ator maravilhoso. Mano, parece que eu tô vendo um filme. Mano, achei que tá parecendo muito um filme. Isso aqui tá muito perfeito. Desculpa, Thrilling. Essa aqui, assim, surrou. Surrou do Edson. Mentira. Surrou a outra era, velho. Pelo amor de Deus. Essa era aqui é muito superior. Eu tô passando mal. Agora acabou o vídeo, acabou o react, acabou tudo. E eu espero muito que vocês tenham gostado da minha volta. Que vocês tenham gostado desse react. Não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra me ajudar, ok? Eu quero chegar a 20 milhões agora. 20 milhões? 20 mil. Eu quero chegar a 20 mil, gente. Eu tô indo muito rápido. Enfim, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão a todos vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.